E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu gostaria de estar batendo um papo com vocês aqui a respeito de construção de tanque qual é o melhor material e o melhor modelo de tanque para o seu sistema pessoal, é bom a gente levar bastante coisas em consideração por conta que, no meu caso aqui, se eu fizesse um tanque redondo eu perderia muito espaço aí o tanque redondo é excelente, é muito bom só que eu perderia espaço, então no meu caso já não ficaria interessante outra coisa também, se eu fizesse o tanque aqui de ferrocimento eu teria que fazer o tanque de ferrocimento redondo porque se você faz ele quadrado, você tem que fazer ele aterrado se você fazer o tanque de ferrocimento quadrado elevado, igual o meu aqui ele não aguenta, ele vai rachar e não vai segurar a água o tanque de ferrocimento tem que ser redondo essas aqui, gente, a gente tem que levar bastante em consideração essas coisas um outro exemplo, o meu tanque eu fiz elevado porque eu fiz o meu tanque um pouco elevado, gente para evitar de crianças estar caindo dentro do tanque eles veem os peixes, querem brincar com os peixes e acaba que fica perigoso que a parte rasa do meu tanque aqui tem um metro de profundidade e a parte mais profunda dele tem um metro e oitenta então é um perigo para a criança essa é outra coisa que a gente tem que levar em consideração e o melhor tanque, gente o tanque mais prático para a gente é o tanque de geomembrana aqui é tanque de lona ele é o mais prático, porém ele não é tão barato o mais barato, pessoal é o de ferrocimento redondo é o tanque mais barato que tem não tem outro tanque mais barato que esse, gente para a gente estar construindo e no caso aqui do meu tanque de alvenaria alvenaria bruta você pode fazer ele suspenso do modelo e desenho que você quiser que é praticamente uma piscina ele é resistente ele aceita manutenção é fácil de estar mexendo com ele e você vai ter que olhar o espaço disponível o seu sistema vai ter que olhar a segurança das pessoas que convivem junto com você então a gente tem que levar muita coisa em consideração mas o resultado de qualquer um dos tanques é esse aqui o resultado é excelente independente do tanque que você escolher o resultado no final se for bem planejado é o mesmo entenderam pessoal antes de você estar antes da gente tá pensando em construir o tanque a gente já tem que escolher o modelo do tanque que a gente vai querer fazer porque uma decisão errada acaba frustrando a gente você vai investir um dinheiro para fazer um tanque e depois você vai ver que você escolhe o modelo errado do tanque se eu fosse tanque assim seria melhor para mim então a gente tem que estudar bastante olhar todas as variáveis para estar fazendo o tanque ideal olha pessoal que coisa mais linda é um investimento que vale muito a pena pessoal espero que eu tenha ajudado vocês se vocês gostaram se inscrevam no canal deixe o like fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo